Mas o festival é produção da uva, né? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É, porque o lado esquerdo tá vendo? O que é isso aí? E a gente começa o programa dessa sexta-feira com muito louvor e adoração. Um dia, Deus uniu essas quatro pessoas para um único ideal, levar a vida com arte, mas precisamente com música. Desde 2017, eles escolheram a missão de evangelizar e transmitir o amor de Deus e os ensinamentos de Jesus através das suas composições. Hoje, eles estão aqui para cantar para a gente. Com vocês, ao vivo no nosso Mais Vida, a banda Identidade Sua. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?